Tudo tranquilo? Professor Gilbert na área, ó, vou te lembrar, tá? Se tu não tá me seguindo no Instagram, vai lá e me segue, arroba, história com Gilbert, tá? E se você tiver alguma dúvida, manda perguntinha lá pelo Instagram que o Titio responde pra você, tá bom? Repara bem, nessa aula a gente vai falar sobre a República Populista. E quando a gente trata da República Populista, eu preciso de muito da sua atenção. E a gente relembra um pouquinho o passado, tá? Em 1945, após as ações do Manifesto dos Mineiros, após uma interferência constituída pelas Forças Armadas, Vargas, Vargas, após 15 anos de poder, acaba por ser deposto. Quando Vargas sai em 1945, iniciasse-ia o novo período da história republicana do Brasil que nós conhecemos com o nome de República Populista. A República Populista acontece no momento que o Brasil retorna à vida democrática. Sai de uma ditadura civil, ou seja, estou falando do Estado Novo Varguista, 37, 45, e retorna à vida democrática. Pensando nisso, eu gostaria que você desse uma olhadinha aí na tela. Vai, de olho na tela. Repara bem, em 1945, após Vargas, vai rolar um processo eleitoral. Eu tenho eleições diretas para presidente da República. E aqui, merecem atenção, o candidato da UDN, Brigadeiro Eduardo Gomes, o candidato do PSD, Eurico Gaspar Dutra, e o candidato do PCB, Ledo Fiúza. Dutra recebe o apoio do PTB, do PSC e do PCB. Fato que faz com que Dutra acabe sendo eleito presidente da República. Naquele momento, o Brasil passaria a ter uma Constituição Democrática. Eu estou falando da Constituição Democrática de 1946. E eu gostaria que você desse uma olhadinha em algumas das suas características. A Constituição de 1946 vai dar autonomia aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, os três poderes passariam a ser autônomos e independentes. Professor, e antes, como era? A Constituição Ditatorial de 1937, Vargas, a polaca, determinou que os poderes legislativo e judiciário deveriam estar subordinados ao executivo. A Constituição de 1946 é a Constituição que determina a realização de eleições diretas. Naquele momento, não votavam analfabetos, militares e não graduados. As mulheres com, no mínimo, 21 anos de idade, as funcionárias públicas eram obrigadas a votar. Ou seja, o Brasil retoma a sua relação com a vida democrática. No plano econômico, Dutra vai criar o Plano SALT. Inclusive, essas letrinhas têm significados. S, saúde. A L, alimentação. T, transportes. E E, energia. Professor, ele não investiu em educação? Investiu. Mas não era o foco do governo dele. Os focos do seu governo eram saúde, alimentação, transportes e energia. E eu chamo a sua atenção para o T e o E. T, transportes. É, energia. Olha para mim. Pessoal, seguinte. Tu lembra quando a gente assistiu a aula de Vargas? Eu te disse que Vargas queria superar o modelo agroexportador brasileiro através da indústria. E no transcorrer do tempo, Vargas, ele começou a pilotar a montagem das bases da nossa indústria. Professor, como é que ele fez isso? Cara, primeiro passo que Vargas deu. Lá na Era Vargas, ele conseguiu controlar as greves operárias. Como é que ele controlou as greves operárias? Com a legislação trabalhista e o controle dos sindicatos. Vargas faz alguns acordos com os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial e levanta a grana, grana que ele vai utilizar para a construção da Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica Nacional. Está vendo que ele está montando as bases da indústria? Vargas sai em 45. Dutra assume. Quando Dutra assume, Dutra vai investir nos transportes e na energia. Ele está dando sequência ao projeto iniciado por Vargas. Professor, Dutra não investiu em educação? Cara, investir em educação, ele investiu. Só que não era o marco do governo dele. O foco do governo dele, como eu te falei, era dar sequência ao desenvolvimento dos transportes e das energias. E da energia. De olho aí na telinha. Repara bem. Perceba que como a UDN e o PSD não tinham bases populares e a população brasileira estava acostumada com aquela política paternalista, varguista, começavam a surgir críticas anti-Dutra. A política de aproximação aos Estados Unidos, associada à importação de bens supérfluos, a desorganização da economia, a contração de empréstimos de pagamento de curto prazo com o Fundo Monetário Internacional, jogaram a economia brasileira ao colapso. E o povo que tinha uma lembrança de Vargas como o cara que tirou o Brasil da crise, dos reflexos da crise de 1929, mediante uma articulação do partido de Vargas, começaram a pedir Getúlio Vargas de novo. Eu gostaria de compartilhar com vocês a composição do Haroldo Lobo e Marino Pinto, lá de 1951, que diz assim, ó. Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu e tu não vai botar? Já enfeitei o meu e tu vais enfeitar? O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Olha pra mim, o povo está pedindo Getúlio Vargas. Vargas lança-se candidato a presidente da república. Vargas é eleito presidente e foi conduzido ao poder. Carregado no braço do povo. Cara, o primeiro governo de Vargas foi muito forte, sobretudo pelo seu nacionalismo. O problema é que no segundo mandato, o capital internacional não está muito interessado no nacionalismo varguista. E Vargas vai ter fortes problemas com o capital internacional. Em 1953, Vargas levanta a bandeira. O petróleo é nosso. E naquele momento, criasse-ia a Petróleo do Brasil S.A. Vugo Petrobras, com monopólio de extração e refino de petróleo. Agora, ainda naquele momento, Vargas tem o projeto embrionário que vai culminar com a Eletrobras. Resumão dos primeiros anos. Cara, legislação trabalhista, contendo o movimento brevista, Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional, Petrobras e Eletrobras. Parabéns. Essa é a indústria de base no Brasil. Qual será o próximo passo? Industrializar esse país. É por isso que eu te digo, o Brasil industrializou-se na década de 50 do século XX e essa industrialização é atribuída a dois presidentes. Em especial, Gedulio Vargas e Juscelino Kubitschek. Professor, de onde veio Juscelino Kubitschek? Vargas cometeu suicídio em 1954. Naquele momento, há uma série de conflitos políticos para saber quem iria assumir o poder. Acabam chamando o processo eleitoral e, na chamada do processo eleitoral, Juscelino Kubitschek é eleito presidente do Brasil. Quando o JK é eleito, ele pega o Brasil pronto, preparado para se industrializar. E é só tocar o barco. O que que Juscelino Kubitschek faz? Primeiro, ele desenvolve um plano de metas. Ele queria atingir metas em 5 anos de governo. Por isso, o seu slogan era Vou desenvolver 50 anos em 5 de governo. Gente, tudo mentira. Eu duvido que o Juscelino Kubitschek fazia o que conseguiu fazer sem as bases que foram montadas no momento anterior. Sem as ações de Juscelino Vargas, sem a ação de Dutra. Investindo também em transporte e geração de energia, tá? Daia SESI o que é de SESI. Mas, assim, o pai é o que cria, né? Diga-se que passagem, então ele acaba colhendo resultados muito positivos nesse processo. Gilbert, o que que Juscelino Kubitschek faz? Um, consolida o projeto de industrialização do Brasil. Dois, atrai para o território nacional várias indústrias estrangeiras. Nessa época, vem para o Brasil a Coca-Cola. Nessa época, vem para o Brasil a Nestlé. Indústria automobilista era o foco, a menina dos olhos do Juscelino Kubitschek. Vem para o Brasil a empresa americana Ford. Vem para o Brasil a empresa americana General Motors, Vulgo, Chevrolet. Vem para o Brasil a alemã Mercedes-Benz. Foi criada a FNM, a Fábrica Nacional de Motores. Naquele momento, seriam construídos os primeiros caminhões aqui no território brasileiro. Usavam motor Mercedes-Benz e a carroceria era uma carroceria de madeira. Professor, eu sempre quis ter um caminhão. Para que você quis ter um caminhão? Você transporta mercadorias? Ter um caminhão para quê? Para transportar mercadorias. O Brasil não está passando por um processo de industrialização? Eu preciso interligar a nação. E essa interligação foi feita através de rodovias. Gente, dúvida que a galera tem. Professor, por que Juscelino Kubitschek só construiu rodovias? Isso foi um erro. Ele deveria ter construído ferrovias. Juscelino Kubitschek deveria ter interligado o território nacional com ferrovias. Na Europa é assim. Hoje nós pagamos caro pelo erro do Juscelino Kubitschek. Gente, parou, parou, parou. Juscelino Kubitschek investiu na construção de rodovias. Juscelino Kubitschek construiu ferrovias e melhorou os portos brasileiros utilizados na navegação de cabotagem. Juscelino Kubitschek investiu em trens, investiu em rodovias e investiu nos portos. Ele investe nessas três segmentações de transportes. Agora, claro, ele focou na construção das rodovias. Te dou um exemplo. Ele vai construir uma rodovia de Belém do Pará a Brasília. Tu tem noção da distância? Olha no mapa depois pra tu ver o tamanho dessa rodovia. Meu amigo, da Legião Urbana, Banda Calypso. De Joelma, Chimbinha a Renato Russo. Isso é uma distância muito grande, meu amigo. Ele construiu Belém, Brasília. Professor, falando de Brasília, eu gostaria de te recordar que é lá durante o governo de Juscelino Kubitschek que dar-se-ia a construção de Brasília. Professor, desde quando pensou-se na construção de Brasília? Pessoal, seguinte. A primeira capital do Brasil foi a cidade de São Salvador. Estava no Nordeste. Professor, por que estava no Nordeste? O processo de ocupação do Brasil era muito forte durante o período colonial na região nordestina. A cana-de-açúcar redeu muita grana pra esse território. A capital estava aqui. Nós sabemos que lá nas capitanias hereditárias escolheram a cidade de São Salvador como capital devido a sua posição geográfica e estratégica que aumentaria a comunicação entre as capitanias. O tempo foi passando. A cana-de-açúcar entrou em declínio. Foram descobertas jazidas de ouro em Minas Gerais, no Mato Grosso e Goiás. E a capital foi transferida do Nordeste lá pro Rio de Janeiro. Pra quê? Pra estar próximo à extração de ouro das Gerais. Perfeito. A capital manteve-se no Rio de Janeiro por muito tempo. Durante o Império, você passa a ter um ideal mundancista. É o termo mundancista. O que é isso? O ideal de mudança da capital. Tipo, lá na época da Inconfidência Mineira, o pessoal da Inconfidência Mineira queria fazer de São João del Rei a capital das Minas Gerais. E isso é uma ideia de constituição de ou não capital. No Império, levantou-se a ideia de que a gente poderia construir a capital lá na região centro-oeste, entre os paralelos 15 e 20. A construção de uma capital ali iria acelerar o processo de povoamento da região. Mas o ideal adormeceu. No começo da República, isso foi falado. A Constituição, em 1946, lembra daquela Constituição Democrática? Ele disse, ó, a gente vai construir a capital lá no centro-oeste. E foi, o Juscelino Kubitschek foi indagado. E aí, Juscelino, tu vai construir mesmo a capital lá no centro-oeste? Aí o Juscelino disse, se a Constituição gays que deve ser construída a capital no centro-oeste, poxa, eu vou construir a capital no centro-oeste. Ele só tinha um problema, ele não tinha dinheiro. Juscelino Kubitschek tomou vultuosos empréstimos. E empréstimos de pagamento em curto prazo, que deixaram ele numa situação economicamente difícil. Mas aos trancos e barrancos, construiu Brasília. Professor, construir Brasília pra quê? Um, construindo-a no centro-oeste. Queria mandar um abraço especial pra galera de Brasília e pra galera do centro-oeste. Muita gente aí da região fez adesão desse pacote. Então, um beijão pra vocês, tá? Tudo de bom pra vocês. Ó, aquela região ali, com a capital, teria o seu povoamento acelerado. E de fato, acelerou-se o processo de povoamento daquela região. Número dois. Na Segunda Guerra Mundial, a gente aprendeu que não é legal ter uma capital a beira-mar, porque acaba sendo um alvo fácil para... Bombardeio. Então, vamos interiorizar a capital. E ainda, Vargas tinha cometido suicídio no Rio de Janeiro em 54. Tinha muitas tensões políticas pós-suicídio de Vargas. Então, jogar a capital lá em Brasília é fugir um pouquinho dessas tensões. Belezinha, gente? Daqui a pouquinho a gente se encontra pra responder questões. Tamo junto! Olá, professor Gilberto Inaari. Estamos aqui para responder questões referentes à República Populista. Tá preparado? PDF tá em mãos? Já deu a lida no material, ó. Lá no material, coloquei o resumo dos principais acontecimentos de cada um dos presidentes da República Populista. E você que vai gabaritar a prova do André, vai fazer o quê? Vai ler o material. Vai fechar o material e depois vai correr para as questões, tá? Tá com o PDF em mãos? Vamos em frente. Não tá? Dá o pause. Pega o PDF pra que você possa me acompanhar no desenrolar das questões, beleza? Produção, joga a questão na tela. Primeira questão. Primeira questão diz assim, ó. O populismo manifesta-se já no fim da ditadura e permanecerá uma constante no processo político até 1964. Pessoal, esse populismo que ele tá dizendo que vai se manifestar de forma forte no fim da ditadura, perceba, ele tá falando da ditadura civil de Getúlio Vargas. Está falando do Estado Novo, 1937 e 1945. Acaba o Estado Novo, começa então a República Populista, beleza? Então vamos pra frente, ó. Pensando na existência do populismo no Brasil durante o período compreendido entre 1945 e 1964, esse pode ser caracterizado como? Letra A. Um regime autoritário em que as políticas sociais são extintas, sendo apoiado unicamente pela elite do país. Verdadeiro ou falso? Falso. É justamente o contrário, tá? Letra B. Um regime fundado em projetos de inclusão social buscando a modernização da sociedade liderado por seres carismáticos sem pensar duas vezes. Marque letra B. B de bola. Essa é a sua resposta. Olhe nos meus olhos. Pessoal, eu tô falando da República Populista. Momento que o Brasil passa por um processo de redemocratização. Momento que o processo eleitoral era direto, como seja para que você fosse eleito, você deveria cair na graça do povo. Então, mais do que nunca, uma característica forte desse populismo é a presença de líderes carismáticos. Beleza? Vamos olhar as demais questões. Vai lá. De olhinho aí na tela. Letra C. Um regime socialista que pretendia acabar com o latifúndio no país e com o poder político e econômico das velhas elites brasileiras. É errado. Letra D. Um regime totalitário que pretendia acabar com a propriedade privada passando todos os meios de produção para o Estado. Ei, essa alternativa aí foi muito louca, né? Gente, ó, regime totalitário. É um tema forte aí pra tua prova. Então, se liga. Os regimes totalitários, eles vão se fortalecer ali no comecinho do século XX. Sobretudo no pós-Primeira Guerra Mundial, sobretudo no pós-crise de 1929. Então, quando eu falo de regimes totalitários, vamos lembrar um pouquinho, ó. Lá na Itália eu tenho o fascismo. Na Alemanha eu tenho o nazismo. Em Portugal eu tenho o salazarismo. Na Espanha eu tenho o franquismo. Na União Soviética eu tenho o estalinismo. Dilbert, o Brasil teve algum regime totalitário? Gente, o que se aproxima desses governos, sobretudo pela influência de nazifascista, é o governo de Getúlio Vargas, tá? Característica geral desses regimes totalitários. São caracterizados por um nacionalismo exacerbado. São caracterizados pela forte utilização do instrumento publicitário, ou seja, da propaganda e do culto ao líder. Merece o seu destaque. O fascismo tem uma característica muito forte, que é o corporativismo. O nazismo tem uma característica muito forte, que é o arianismo, tá? Só que a gente tocou esse tópico, é importante, é relevante, que veio aquela mensagem do Alê, aquela vontade de trazer essa dica aí para que você possa lembrar, tá bom? Vamos lá nas questões, vai lá de olho na tela. Pessoal, questão de número 2. Leia o texto abaixo para responder a questão seguinte. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Depois de descendios de domínio e espoliação de grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime da liberdade social. Gente, trecho da carta de testamento de Getúlio Vargas. A carta escrita por Getúlio Vargas antes de cometer suicídio percebe, perceber, algumas características do que se convencionou chamar de populismo. Entre as características do populismo não podemos incluir. Letra A, o paternalismo. Gente, paternalismo é uma característica do populismo. Professor, como assim o paternalismo? O líder carismático populista tratava o seu povo como se fossem filhos, tá? Letra A é verdadeiro. É uma característica do populismo. Tu não vai marcar a letra A porque ele está pedindo que não caracterize o populismo, tá? Letra B, a liderança individual sobre as massas. Uma característica forte do populismo é a relação que o líder de Estado estabelecia com as massas, com o povão, com a galera, com a geral, tá? Letra C, a criação de uma legislação trabalhista. A legislação trabalhista é uma característica desse líder carismático que estabelece relações diretas com os anseios do povo. Letra D, a expropriação dos meios de produção estrangeiro. Pode marcar a letra D. Isso aí não estabelece relação direta com o populismo, tá? E a letra E, a defesa do progresso econômico e social da nação, tá? Marca aí letra D de dado. Essa é a nossa resposta. Vamos à questão de número 3. Os anos JK como se tornaram conhecidos foram anos de otimismo. O presidente irradiava simpatia. A bossa nova surgiu na música brasileira, tornando-se pouco a pouco conhecida em todo o mundo. O referido período da história do Brasil caracterizou-se pela Letra A, política externa imparcial. Letra B, economia nacional neoliberal. Letra C, terceira questão. Os anos JK como se tornaram conhecidos foram anos de otimismo. O presidente irradiava simpatia. A bossa nova surgiu na música brasileira, tornando-se pouco a pouco conhecida em todo o mundo. Gente, o ponto interessante para que você possa recordar é que o Juscelino Kubitschek recebeu um apelido. Fora ele chamado de presidente bossa nova, né? O grande agente de propagação, de difusão da bossa nova no mundo foi o Juscelino Kubitschek. Ele era fã incondicional da bossa nova. Vale lembrar que pela primeira vez um gênero musical brasileiro, a bossa nova, foi reconhecido internacionalmente como música de qualidade. Posso citar um clássico da bossa nova, a música Garota de Ipanema. Não vou cantar, até porque se eu cantar você vai fechar essa videoaula. Então, vocês lembrem da música Garota de Ipanema, tá? Vamos à ordem de comando. O referido período da história do Brasil caracterizou-se pela letra A, política externa imparcial. Pessoal, o seguinte, durante o governo Juscelino Kubitschek, JK, ele não adota uma política externa imparcial. Juscelino Kubitschek adota uma política de aproximação aos Estados Unidos da América. Tanto que, durante o seu governo, a oposição à sua gestão o chamava de entreguista, devido à aproximação do Brasil ao capital internacional, tá? Letra B de bola, economia nacional neoliberal. Gente, falamos em aulas anteriores, nesse momento, o Brasil não faz adoção do modelo neoliberal. Nesse momento, o modelo neoliberal nem existe ainda, tá? Só pra deixar registrado. Você está na década de 50. O primeiro presidente neoliberal do Brasil é um cara chamado Fernando Collor de Melo. O Brasil adota esse modelo neoliberal lá na década de 90. O primeiro país do mundo que adotou o modelo neoliberal foi o Chile na época lá do Augusto Pinochet, tá bom? Letra B, falsa. C, cultura oligárquica excludente. Não estabelece relações diretas com o governo de Ossano Kubitschek. Letra D, sociedade reformista e igualitária. Também não. O que que caracteriza essa década de 50? O que que caracteriza a república populista? Letra E, é uma experiência eleitoral democrática de modo que o líder de estado ele tem que desempenhar a função de líder carismático senão o povo não vota nele. É assim que funciona, tá? Tranquilo, filé? Show top team fashion. Vamos à questão de número 4. A quarta questão diz Brasília simbolizou na ideologia nacional desenvolvimentista o futuro do Brasil. O arremate e a obra monumental da nação a ser construída pela industrialização coordenada pelo Estado planificador pela ação das forças do progresso, aquelas voltadas para o desenvolvimento do capitalismo nacional que paulatinamente iriam derrotar as forças do atraso. O imperialismo latifúndio e a política tradicional demagoga e populista. Texto bem interessante, né? Ó, tá associando que o governo de Juscelino Kubitschek ele era um governo desenvolvimentista. Verdade. Quando Juscelino Kubitschek assume a administração do Brasil ele usa o discurso vou desenvolver 50 anos em 5. E dentro desse modelo de desenvolvimento ele estabelece metas. Tanto que uma característica lá do Juscelino Kubitschek é a construção de um plano econômico chamado plano de metas. Ó, ele tinha metas para a educação. Dentre as suas metas para a educação ele vai promover a construção dos centros federais de educação. Ele tinha metas de comunicação é justamente no governo dele que é criada a Embratel a empresa brasileira de telecomunicações. Ele tinha metas de desenvolvimento energético. Ele tinha metas de transportes. Ele vai investir no rodoviarismo. Ele vai construir estradas de ferro. Ele vai investir na melhoria dos portos. Gente, a maior parte das metas que foram traçadas por JK foram atingidas. Uma das metas dele era a construção de Brasília. Beleza? Ó, vamos lá. Segundo texto, a construção de Brasília deve ser entendida A, como uma tentativa de limitar a imigração para o centro do país e de forçar o contingente de mão de obra rural. Falso! Letra B, dentro de um conjunto de iniciativas de caráter liberal que buscava eliminar a interferência do Estado nos assuntos econômicos e financeiros. Letra C, dentro do rearranjo político pós Segunda Guerra Mundial que se caracterizava pelo clima de paz nas relações internacionais. Letra D, dentro de um amplo projeto de redimensionamento da economia e da política brasileira que pretendia modernizar o país. Marque aí letra D de dado. Letra E, com o esforço de internacionalização da economia brasileira que provocaria aumento significativo da produção acrícola. Gente, olhe para mim. Você que é de Brasília, você que já foi a Brasília, você que já viu imagens de Brasília, o projeto de Brasília é um projeto extremamente moderno. Brasília é uma cidade que tem grandes pavilhões de concretos com formato curvo, com formato arredondado. Aquela construção, aquelas construções monumentais traziam esse ideal de modernidade que era característico da década de 50. Gente, a década de 50 também é conhecida como a época dos anos dourados, momento que o Brasil se industrializou, momento que a Bossa Nova passa por um processo de internacionalização, ela se espalha por todo o território nacional. E claro, de uma forma geral, é a ideia de modernização do país. Beleza, gente? Tamo juntão. Cara, só tem um tipo de pessoa que não passa. São aqueles que desistem. A gente tá junto e a gente vai garantir essa vaga do teu lado. Beleza? Beijo bem grande. Tamo junto!